Música Esse evento é um sucesso, assim, realizado pelos alunos, mão na massa total dos alunos, com a nossa orientação, com a nossa condução, mais o mérito deles aí de realmente fazer acontecer da melhor forma. No momento que a gente sabe que o mercado de trabalho está em transformação, né, a busca por emprego, a busca por empreendedorismo, para você poder se posicionar no mercado, a gente traz aí algumas pessoas que estão empreendendo e que também estão dentro das agências de propaganda, então eu acho que está sendo uma troca bem interessante para os alunos, acredito que para os profissionais também que vieram palestrar também está sendo interessante. O ensino, o aprendizado, ele é feito de prática de teoria. E eu acho que esse evento, ele culmina com essa prática, com essa troca, eu acho que é de fundamental importância, realmente. E você sair daqui da faculdade preparada para encarar um mercado que é tão, tão hoje voltado para o digital, então é de suma importância você ter eventos desse tipo aqui. Música Olha, hoje os profissionais têm cada vez mais se atualizar. Só a formação universitária, só o conteúdo que aprende às vezes num processo construtivo interno, do dia a dia do trabalho, não vai agregar o suficiente para o que o mercado deseja. O que precisa uma empresa perceber e atentar é que qual é o perfil de público que ela precisa para influenciar dentro da internet de forma orgânica e quem é esse influencer que pode estar agregando a sua marca. Tem gente que faz ações com influencers que às vezes não é o posicionamento da marca, antigamente já falou mal e tem que ser feito um estudo, uma análise desse influenciador sobre perspectiva de que às vezes um grande número de seguidores não significa que é realmente um influenciador. Às vezes ele tem um segmento um pouco menor, mas que vai influenciar muito mais para a sua marca. E hoje, youtubers, insta-lifes, está aí para ser utilizado. Há uma discussão sobre isso, se há influência ou não há influência. Eu acredito que há, mas de forma estratégica, de forma bem planejada. Os desafios são muitos, principalmente com relação à credibilidade da informação. As pessoas hoje têm um bombardeio de informações muito grande sobre o mesmo assunto. E as narrativas são diversas, são diversificadas. Então, o desafio hoje do produtor do conteúdo é ele conseguir fazer um conteúdo de credibilidade, com verdade, com veracidade, não é verdade, com veracidade e com qualidade. Sobre quais desafios a pessoa em formação precisa encarar, ela precisa entender que com esse mundo complexo, volátil, ambíguo, cada vez mais ela vai precisar aprender sempre coisas novas. Então, ela vai ter que aprender sobre aprender, para que o processo de aprendizagem dele fique cada vez mais rápido, porque o mundo está realmente muito rápido. E não basta só aprender coisas novas, não basta só a formação, não basta só a experiência profissional. Você tem que perceber a mudança no mundo e saber como mudar, saber se adaptar, porque só aí você vai continuar sendo relevante para o mercado de trabalho. Hoje muitas pessoas chegam para a gente e perguntam o que é mais interessante, você ter um bom equipamento, uma boa equipe de produção ou você ter o conteúdo. Eu acredito que o conteúdo é o principal, porque não adianta nada você ter um grande equipamento, uma grande variedade e na hora de você for apresentar alguma coisa, não sei, é como um filme, entendeu? Você tem um equipamento, você tem efeitos especiais, você tem tudo, mas o roteiro não é algo que chama a atenção, o roteiro principal não é algo que chama a atenção. Então eu acredito que você ter um conteúdo é o primeiro ponto de partida. E aí